Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do Itaú. Itaú Card, Itaú Nicles, Itaú Varejo, Itaú Personalité, novidade Samsung no Super App e pode parcelar sem juros. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você abrir o aplicativo no menu Itaú e dar de cara com o novo Samsung? Veja. Clicando no menu Serviços, conforme eu estou mostrando para vocês, você vai arrastar de cima para baixo. Você vai encontrar os menus Cartões, Open Finance, Renegociação, Crédito, Seguros e Investimentos, Consórcio, Multisorte, Soluções, Sinceres de Casa, Meus Comprovantes, Poupança, Financiamento de Imóvel, IUP, Crédito com Garantia, Câmbio, iPhone para sempre, Samsung no Itaú. Que novidade, hein? Que show de bola, hein? Pois é, clicando em Samsung no Itaú, vai abrir para vocês o menu de benefícios do Itaú com a Samsung. Todos os produtos linkados na plataforma do Super App do Itaú. Veja, Galaxy Tab A7 Wi-Fi a partir de R$ 1.799, Galaxy Buds Live Nacional R$ 525,26, Galaxy Buds Pro sem fio com Bluetooth R$ 875, Galaxy Tab A7 4G R$ 1.999. E aí você vai vendo todos os produtos, como por exemplo, o smartphone Samsung Galaxy S21 R$ 3.699. E aí você vai encontrando tudo o que vocês imaginarem de produtos da Samsung no Super App do Itaú com a Samsung. Parceria Itaú e Samsung. Mas se o seu desejo é encontrar o S21 Ultra, não tem problema. Basta você clicar em Pesquisa de Desejo e colocar S21 Ultra, igual eu estou fazendo. E vai em Pesquisar. Pronto. Aparece de cara, smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256. Vamos fazer uma comprinha de mentirinha. Só para poder ver como funciona, eu vou clicar na imagem. Vai abrir então esta imagem que você está vendo. Smartphone com tela infinita, o Fatom Black ou Fatom Silver. E aí você escolhe qual é a cor que mais combina com você. E aí você vai ver lá que tem 256 GB, o valor de R$ 5.699,05. Eu fiz uma pesquisa rápida pelo Google, encontrei este mesmo produto, com este mesmo valor, porém com um plano de pagamento diferenciado. Vou mostrar para vocês. Veja. S21 Ultra, pesquisando pelo Shopping do Google. E aí aparece para nós as informações. Por exemplo, Casas Bahia R$ 5.669,10. Ponto Frio, a mesma coisa. Pronto. Eu vou clicar na Casas Bahia para a gente poder ver qual é o plano que eles estão oferecendo. Então vocês observam que é o mesmo Fatom Black. E eles estão aí de R$ 7.999,00. Ou seja, de R$ 8.000,00 por R$ 5.669,10. E aí está assim, 10% de desconto exclusivo, uma vez no cartão de crédito. Ou PIX. Ou seja, se eu quiser parcelar em outro cartão de crédito, eu vou pagar então R$ 6.299,00 em 12 parcelas de R$ 524,92. No entanto, se eu clicar no Itaú, vamos ver as características, conforme eu estou mostrando para vocês, do produto. Produto novo. E o produto será seu, não é produto alugado. É seu, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai pagar por este produto. Tem muitas informações, então vocês podem pesquisar aí, ver toda a descrição do produto na loja da própria Samsung. E caso eu queira comprar o Black, por exemplo, eu vou clicar em comprar agora. O mais interessante é que você vai comprar com os cartões do Itaú, salvo na sua plataforma. Então vamos lá. De cara, aparece para mim R$ 5.699,05. Ou seja, até 21 vezes de R$ 271,39 sem juros. No site Pelas Casas Bahia, eu pagaria R$ 6.299,00. Ou seja, eu teria uma diferença de R$ 600,00 mais barato comprando pelo aplicativo do Itaú e parcelando em 21 vezes sem juros. É mais interessante comprar pelo Itaú ou parcelar em 12 vezes, caso eu queira, também é sem juros. Mas no Itaú o valor se manteria R$ 5.699,00. E aí vocês observam que aparece os meus cartões de crédito. Então, os meus cartões que estão ativos, por algum motivo o meu Visa Infinity puro do Itaú não apareceu. Mas está aqui para vocês que o cartão vai aparecer do seu banco. No caso do Itaú, os cartões Itaú Card que são cadastrados junto à plataforma do Itaú. Então, se eu quisesse comprar esse aparelho por um desses cartões do Itaú, então eu clicaria no azul Visa Infinity, que eu acho que é o mais interessante. Parcelaria em 21 vezes sem juros, para diminuir bem a parcela, para caber bem no meu bolso. Colocaria meu e-mail, meu telefone e o meu endereço. Pronto! Confirmaria a compra junto ao aplicativo do Itaú com essa novidade Samsung Itaú, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No entanto, a dica para vocês é, antes de comprar, faça uma pesquisa. Verifique realmente se o produto está com preço bom. Verifique se você realmente precisa deste produto. E se realmente você confirmou tudo direitinho, o Itaú está com preço bom e ainda parcelando em 21 parcelas sem juros, show de bola. Aperte o botão e boas compras. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para o outro abraço, então? Jackson Nascimento, um grande abraço! Adriano Muzik, um grande abraço! Richard Silva, um grande abraço! Eldas Junior, um grande abraço! Eduardo Silva, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!